Vamos, vamos! Se eu não me cuidar, eu vou enlouquecer Eu já fiz o que podia e o que não podia Eu já fiz também Eu tenho que dar um margem Pra acalmar a velha do meu coração Por ele, segundo o mundo com você Quem me trouxe eu Eu precisava te contar de qualquer jeito Pra adiviar a dor do meu coração Por ele, desde mim A linda que eu fosse um rejeito Eu precisava te dar essa dor do peito Se enclama porque a gente já vai ser pior Eu já mandei Eu tenho que rezar e falar dele O tem entre ar no seu jornal A linda que eu estou Quem é outra? Venha aqui que eu dou uma recompensa Hoje o meu pobre coração se arrebenta Se demorar com defesa, tu vai me lembrar Eu já mandei Eu já mandei Fazer o relato falado dele Pudei até anúncio no jornal No rádio também na televisão Vem a mim que eu dou uma recompensa Pois o meu pobre coração já se arrebenta Se demorar, por ter que só não vai cuidar Chega meu filho, vem chove-a Aqui, depois chove-a Eu tenho dado vocês, eu não sei o que fazer na minha vida O doutor já me falou, se eu não me cuidar eu vou enlouquecer Eu já tenho o que podia e o que não podia eu já fiz também Eu tenho que arrumar um jeito pra acalmar a fera do meu coração Por ele, segundo o mundo consegue te gostei Eu precisava te contar de qualquer jeito Sabia a dor do meu coração Por ele, desde menina que eu sou tudo em deixeiro Eu precisava te dar essa dor no peito Se implorar, por ter que só vai ser pior Eu já voltei, para o que está falado dele Mudei até a luz no jornal No rádio e também na televisão Eu já voltei, para o que está falado dele Mudei até a luz no jornal Eu já voltei, para o que está falado dele Eu já voltei, para o que está falado dele Mudei até a luz no jornal Eu já voltei, para o que está falado dele